vamos de prima aqui com informações do Cruzeiro com o Samuel Venâncio porque demos de manchete aqui Samuca, o Luxemburgo ganha reforços pro jogo contra o Guarani amanhã. Guarani já teve um momento melhor no campeonato mas é um adversário duro e ao Cruzeiro resta só ganhar nesta série B pra se possível continuar sonhando pra ficar cada vez mais distante de Z4 tem que ganhar o jogo hein Samuel? Boa noite. E é isso, boa noite Léo Figueiredo, boa noite pro amigo ligado aqui na turma do Bate Bola, Itatiaia já fala ao vivo aqui de Campinas, Cruzeiro tá chegando neste momento, vai ficar no Hotel Mercury e você disse tudo, Cruzeiro ficou cada vez mais distante o acesso, o sonho de tentar se aproximar do G4 com a derrota pro CSA, mas a parte lá de baixo o Cruzeiro tá ameaçado, então tem que buscar os três pontos aqui contra o Guarani, repetir até o que aconteceu no ano passado, Cruzeiro venceu aqui três a dois de virada no brinco de ouro que ainda não terá torcida, São Paulo não tem a liberação, então portões fechados pra este Guarani, o Cruzeiro e o Guarani que tá de olho no G4, vem de derrota também na rodada, perdeu pra equipe do Coritiba. Eu desta vez não tem como cravar o time do técnico Vanderlei Luxemburgo porque não teve treino tático, hoje foi um trabalho com bola mais leve na toca, time jogou no domingo e ele relacionou muitas novidades, tá ganhando boas opções o Vanderlei, por exemplo, a volta do Marcelo Moreno, o Bruno José tá de volta, não sei se pra começar, mas pra jogar com toda certeza, aguentaria aí pelo menos um tempo, relacionou pela primeira vez o atacante que quer e o centroavante Zé Eduardo, então muitas opções ali na frente principalmente pro Vanderlei e se comparar com o que ele tinha ou com o que ele não tinha pro duelo contra o CSA, quando teve que quebrar a cabeça pra escalar o time que começaria a partida do último domingo no Independência, então vamos aguardar, ele trouxe o Claudinho também que só teve uma câimbra, fez gols aí nos últimos jogos contra o Operário e contra o CSA, se não sentir nada pode até seguir entre os titulares, o Lucas Ventura também hoje treinou normalmente, uma boa notícia, tava bem contra o CSA e quando ele saiu, entrou o Ariel, o CSA já começou a pressionar mais, faltou aquele combate ali entre os primeiros volantes do Cruzeiro, entre os volantes do Cruzeiro, com a saída do Lucas Ventura e ele tá à disposição talvez também pra começar, principalmente porque o Adriano não joga, vai cumprir suspensão, assim como o Sobs e assim como o Jean Vitor. O que que dá pra gente tentar imaginar? Eu acho que o Brock volta a ser titular na zaga, ao lado do Ramon, Fábio Cáceres continuando na direita, ou ele pode colocar o Romulo? É uma possibilidade? É uma dúvida também que tem o Vanderlei, seis e quarenta e cinco. Pra vaga do Matheus tem o Jean Vitor, pro meu campo tem o Lucas Ventura, se ele quiser dois volantes apenas, no domingo jogou com três, se ele quiser dois, Lucas Ventura, o Nonoca e Romulo, poderia colocar um meia, o Marco Antônio, ou Giovani, com o Claudinho, e aí uma dúvida também, o Bruno José será que começa? Ou fica pro segundo tempo? E o Marcelo Moreno acho que volta ao comando de ataque, então, desta vez vou ter que esperar, Léo, mesmo se tivesse drone sobrevoando, ia só ver um trabalho tranquilo na toca e nada de definição da equipe pra este compromisso contra o Guarani. Quem não veio deve voltar só no domingo contra o Brasil de Pelotas, é o Marcinho, o meia, ele fez preparação física hoje na toca, já calçando chuteira, isso é uma boa notícia porque ontem foi a campo apenas pra um treino físico e ainda de tênis, então o Marcinho volta no domingo provavelmente contra o Brasil de Pelotas, mas é essa a expectativa que você disse bem, Léo, tem que vencer este jogo, restam doze jogos pro Cruzeiro na Série B e se começar a tropeçar agora, aí a luta vai ser realmente pra sair de Z4 da Série B pra se afastar do grupo dos quatro últimos na competição e pra gente fechar aqui diretamente de Campinas, uma informação que vem de Portugal, o Marítimo quer demitir o Sassá por justa causa, o Sassá veio fazer uma cirurgia no joelho e até hoje está no Brasil, não voltou pra Portugal, ele até foi inscrito pelo Marítimo na Liga de Portugal, só que não retornou, o Sassá até o Globo Esporte trouxe há pouco, segundo a assessoria, Sassá tenta contato com Marítimo, mas não teve retorno até agora, o certo é que ele não deve ficar lá no Marítimo, aí o torcedor pergunta, ele volta pro Cruzeiro? Ele até tem vínculo com o Cruzeiro até o final de dois mil e vinte e um, mas rescindindo o contrato em Portugal estaria fora daquele período da janela pra retornar ao Brasil, então não teria como ser inscrito, mesmo se o Cruzeiro quisesse, estaria impedido e acho que nem está nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Seu Léo Figueiredo. Valeu, seu Samuel Venâncio, amanhã, sete da noite, o Cruzeiro contra o Guarani, com transmissão da Itatiaia, vamos acompanhar o Cruzeiro e tomara pra tentar uma arrancada aí, pra melhorar a situação, sem acesso, sem nada, ficar longe desse negócio de Z quatro de uma vez. Agora à tarde, em Florianópolis, Havaí venceu Londrina por dois a zero. Sete da noite, daqui a pouquinho, na Arena Pernambuco, tem Náutico e CRB, às nove e meia em Goiânia, Vila Nova e Operário. Mesmo horário em Curitiba, tem o líder Curitiba contra o Confiança Jogos da Série B nesta terça-feira.